Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Com gol de Emerson Royal, Tottenham goleia Newcastle e entra no G, 4 do inglês. Em mais uma grande atuação da dupla Harry Kane e Sam Yung-mi, o Tottenham entrou na zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões ao bater o Newcastle por 5 a 1, no tarde deste domingo, no Tottenham Ospur Stadium, pela 31ª rodada do campeonato inglês. Um dos gols foi marcado pelo brasileiro Emerson Royal, Esponte Preta e Atlético Mineiro. O resultado levou Tottenham para o quarto lugar, com 54 pontos, atrás apenas de Manchester City, 73, Liverpool, 72, e Chelsea, 59. O Arsenal, com dois jogos ainda a fazer, é o quinto, com os mesmos 54. O Newcastle, por sua vez, sofreu mais um duro golpe neste domingo com a terceira derrota consecutiva na competição. Tem 31 pontos, no 15º lugar, contra 22 do Watford, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Tottenham dominou a partida, terminou com 62% de aproveitamento, e criou 19 oportunidades de gol, contra 8 do rival. Foram ainda seis finalizações e apenas um do Newcastle, justamente a cobrança de falta de Fabian Sar, que abriu o marcador aos 39 minutos. O gol, no entanto, apenas serviu como motivação para o Tottenham. O clube da casa foi para cima, e igualou o marcador aos 43 minutos. San cruzou como extrema categoria, e Ben Davis desviou para deixar tudo igual. O segundo tempo foi um massacre. O Tottenham engoliu o Newcastle e acabou com uma sonora goleada. Aos três minutos, Cani colocou a bola na cabeça de Matt Doherty, que dançou o Vira. O terceiro foi logo na sequência em uma finalização magnífica de Eung Ninsan. Aos 18 minutos, foi a vez do brasileiro Emerson Royal deixar o seu. Ele recebeu de Doherty, e acertou um bonito chute para fazer o quarto. A goleada foi decretada com Steven Berguin, que fechou a festa dos mais de 53 mil torcedores presentes no estádio. Ainda neste domingo, o West Ham bateu Everton por 2 a 1, e ficou em sexto, com 51 pontos. Já a equipe do brasileiro Richarlison e companhia está em situação delicada. Com 25, briga diretamente contra o rebaixamento. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do. Maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP Mais Truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais Mai. A agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.